Bom dia pra você, sal pra todos que nos acompanham. Falando ainda aí de queda de telhado, viu? Na última semana, um trabalhador de 31 anos de idade acabou caindo de um telhado ali de Sarandi, onde ele estava limpando placas solares, a gente trouxe a informação aqui no Balanço Geral, teria encostado em um fio elétrico, sofreu uma descarga e acabou caindo, né? E aí, infelizmente, no começo do final de semana, o Paulo Vinícius da Silva, de 31 anos, ele que estava internado em estado gravíssimo no Hospital Metropolitano ali de Sarandi, não resistiu e acabou morrendo, se tornou vítima neste caso aí, sal. Então, foi trabalhar, foi limpar, fazer um serviço que ele já estava fazendo há algum tempo, e aí acabou acontecendo isso e infelizmente ele morreu, viu, sal? Tá aí, a gente viu a imagem do dia, né? É muito alto ali, e ele estava lá fazendo a limpeza, puxou a maquininha, puxou a mangueira lá no telhado, tá vendo ali, ó? Até quebrou aquela parte da telha e ele lá de cima, a maquininha onde ficou aí. Infelizmente, só Deus para confortar a família nesse momento difícil, nesse momento de dor.